Galera, o que que aconteceu com Boku no Hiro? Simplesmente saiu do ar? O que que aconteceu? Aquele anime que encantou a gente lá em 2017. Cara, tu quer saber o que que aconteceu? Será que vai voltar pra sétima temporada? Será que foi cancelado como Hunter x Hunter? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Então, bora pro vídeo! Fala Net, beleza? E Yuri Nara. Galera, se você é assim como eu, gosta muito de Boku no Hiro, Mahiro Academia, que assim, é top demais, mano. Que anime maneiro. Veio assim numa época muito boa, que foi logo ali no finalzinho de Naruto, né? A gente debatia naquela época lá em 2017, finalzinho de Naruto, quem que vai assumir esse pod, né? Do Naruto que tá acabando. Quem será? Quem será? E Mahiro, cara, cresceu muito. Temporadas assim, majestosas. Mas durante o tempo foi ficando mais devagar, mais devagar. Foi ficando perdido e caiu aí quase no esquecimento pra muita gente. Não caiu pra mim não, hein? Porque eu sei que Mahiro vai voltar com tudo. Boku no Hiro vai ser sensacional a sétima temporada. Mas a gente precisa saber o que que aconteceu pra queda. O que que tu acha que aconteceu? Já manda aqui nos comentários. Se você gosta, você tá esperando a próxima temporada, manda aqui também. Vai que alguém de lá vem e coloca pra funcionar logo esse negócio. Que a gente não aguenta mais esperar, né? Mas enquanto você espera, manda teu like aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, galera. Tu ajuda muito a gente a realmente fazer o Plus Ultra e a gente conta com você. Então, se você quer fazer o Plus Ultra, manda o like aqui embaixo. E fica aqui nesse vídeo que a gente vai contar tudo. Bom, a gente sabe que a explosão de Boku no Hiro foi lá em 2017, como a gente já falou aqui no vídeo, né? Assim, foi sensacional o que aconteceu. Pegou logo ali o finalzinho de Naruto. Mas esse áudio foi na segunda temporada. A primeira temporada foi ali no finalzinho ali na meiuca de 2016. Que foi gerando um hype e tudo mais. E a gente começou a acompanhar a história do Deco. E a gente começou a se encantar, né? A gente parece que a gente gosta de alguém só, né? Que é ruim, que depois vai melhorando, né? Parece até a história de alguém que a gente conhece, que é o Peter Parker. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então a gente viu essa revolução, esse hype que foi entrando e a ascensão. Mas depois foi decaindo, decaindo. Até que realmente a gente nem sabe se vai ter uma sétima temporada. A gente não sabe. Realmente não existe um relato. Óbvio, né? Eles falam que vai ter, que vai ter. Mas será que vai ter mesmo? Cara, eu gostaria muito. Eu gostei muito de todas as temporadas. Mas a gente vai falar aqui alguns pontos. Que a crítica bateu em cima. Inclusive, você que é fã também falou muito sobre isso. Então se você quer saber o que aconteceu. E pode estar acontecendo exatamente agora nos estúdios. E a gente possa saber se vem ou não vem. Fica aqui, hein? Tem coisa boa. Bom, como a gente acabou de falar aqui, né? Mas Hiro teve a sua explosão, o seu hype lá em 2017. Quando lançou a segunda temporada, né? A primeira temporada ainda foi um pouquinho devagar. Porque era algo inovador ali em 2016. Naruto ainda estava a todo vapor. E 2017, na segunda temporada, explodiu. Geral, todo mundo falava sobre Boku no Hiro. E assim, era o anime ali que estava no momento. Mas depois de um tempo começou a cair. E a gente, hoje, esperando a sétima temporada. A gente não sabe se vai voltar ou realmente colocado na gaveta, né? E a gente vai falar aqui alguns pontos. Que culminaram pra que isso acontecesse, né? A gente vai ver alguns pontos que os críticos levantaram. Inclusive, você, meu. Isso mesmo. Você acha que o pessoal lá do Japão não viu os seus comentários falando que tá ruim? Que tá horrível? Então, eles vêm sim. Inclusive, parece que, né? Boku no Hiro talvez nem volte. E agora, a pergunta que fica é... Por que será que hoje ninguém tá muito empolgado com Boku no Hiro, né? Saiu agora, ultimamente. Acabou de sair um novo game da franquia, que é um Battle Royale. Muito legal. Por enquanto, a gente não sabe como que vai ficar. Se vai ficar igual o anime, né? Vai dar uma desanimadinha. Mas por quê? Você que tá me assistindo aqui, manda aqui nos comentários. Se você já assistiu Boku no Hiro, por que tu não tá tão empolgado ou animado pra uma sétima temporada? O que aconteceu no meio desse caminho? Eu quero realmente escutar. Porque o que a gente vai falar aqui pode ser alguma das dores que você teve. Inclusive, que tal? Você tá no meio ali daquela ação, daquela violência, daquele momento ali de empate, de arrasgar a camisa e do nada entra ali uma coisa tranquilinha, né? Vai apagando ali o fogo, né? O que será que aconteceu com Boku no Hiro pra que acontecesse isso de quase não ter a sétima temporada? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer aqui, que realmente, eu gosto muito do Boku no Hiro, tá? Mas uma das coisas que mexe no meu coração, eu falo assim, pô, sacanagem, né? E obviamente, Naruto dá aula nisso, que é o background dos personagens à volta, né? Alguns personagens não têm nem tantas motivações, ou seja, a gente nem vê tanto das motivações. A gente sabe assim, o macro, né? A gente sabe o que ele quer, mas a gente não tem algo profundo ali nele. Talvez as dores, o que ele tá passando, o que realmente ele almeja, a ótica dele sobre certas situações, né? Então assim, a gente acaba ficando perdido, né? A gente fica meio solto no pagode ali, a gente não sabe muito bem quais são os conceitos. Cara, eu queria muito saber mais ou menos como que foi a história do One for All, como que isso começou, né? A gente não tem isso tão bem trabalhado, a gente não tem isso muito bem mostrado em tela, né? A gente tem alguns detalhezinhos, mas não fala muito, né? E assim, a gente foi levar até pra alguns dos personagens, cara. A Uraraka, a gente mostrou ali, aliás, a gente não, né? Eles mostraram algumas coisinhas da família e tal, e ela tá querendo ali fazer pela família, mas a gente queria conhecer um pouco mais dela, pô, ela é uma dos personagens principais sim, né? E aí, obviamente, a gente tem toda a rivalidade do Deco, né? E com o Bakugo, e cara, por que a gente só tem ali o Bakugo falando, ah, eu quero ser o número um, eu quero ser o número um, com certeza ele tem um background maior, né? Mostrou um pouco ali nas lutas entre os dois, mas tem algo a mais, sabe? Eu acho que tem muito pra evoluir nos personagens, nos conceitos por trás, né? O próprio All Might, né? Por que não mostrar um pouco mais da trajetória do All Might? Eu não digo colocar um monte de filler igual o Naruto fez, não, mas colocar algo que acrescente na obra, né? Por exemplo, se eu fosse pegar aqui Naruto como uma referência, cara, que arco bonito que a gente teve, principalmente lá do Kakashi quando ele era mais novo, óbvio, repetiram aquele arco várias vezes, aqueles episódios, mas do Kakashi, da Rin e do Obito, cara, pô, aquilo ali acrescenta muito na obra, sabe? Então eu acho que poderia sim ter alguns pontos assim, tem, não é uma ausência do não ter, tem alguns pontinhos pequenininhos, mas acaba não evoluindo muito e a galera não consegue se entrosar com outros personagens da obra, é, fazendo um comparativo direto, assim como Naruto, tem gente que se espelha muito em alguns personagens do Naruto que nem são principais, às vezes nem secundários, são terciários e a galera gosta mais. Outro ponto que os personagens aí já são predestinados a todas as coisas, né? Se a gente pegar o Midoriya, ele é muito parecido com o Peter Parker, né? É a chacota da turma, né? É a panha dos valentões, não tem poderes e aí consegue os seus poderes e começa a crescer e evoluir, o pessoal começa a gostar dele. Então é uma trajetória meio predestinada, a gente quer inovação, né? Óbvio, tiveram alguns arcos ali de Boco no Rio, principalmente, né? O quinto, a quinta temporada é absurda, né? A gente vê ali o Deco evoluindo cada vez mais e a gente vê ali todo o empenho dele, dá pra sentir realmente ali as emoções dele, mas será que é só isso? Eu acho que pode evoluir mais, não só ele, todos os personagens, o que tu acha? Manda aqui nos comentários se tu gostou, principalmente se tu gosta de como o anime tá levando isso, ou se você queria uma coisa mais punch, né? Mais impacto ali, o que tu acha? Assim, e cara, as quebras de expectativa, sabe? A gente vê ali do Olga Raul, que é assim, é impactante, mano. Que temporada emocionante, que saga ali, né? Muito boa, muito bem construída, de RPA. A gente vê o Deco ali numa evolução constante. Os outros personagens que estão à volta dele também. A gente vê o desenrolar ali de toda a história, né? Principalmente a liga dos vilões, dos inimigos em geral. A gente vê toda a construção ali pra guerra dos heróis e dos vilões. Um pouco mais na frente. E logo depois disso, tu espera assim, vai continuar nessa crescente, 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 crescente e... Não. A gente vai pro arco da escola. O arco da escola é importante, é importante. Só que naquele momento, ela traz uma quebra muito grande. E o arco da escola, o que seria no mangá ali, talvez, dois episódios, eles alongam pra quase dez episódios. Então, assim, fica muito cansativo, fica chato, né? É quase como se fosse um... um filler. Exatamente como se fosse um filler. E aquilo tira o estímulo. Só que quando a gente tá falando de filler em Naruto, é Naruto, pô. É uma obra muito bem consagrada. Se a gente pegar ali o arco clássico, cara, é punk atrás de punk ali, sabe? Pô, no 27º episódio, o Saito tava quebrando os braços do maluco lá da Vila do Sol. Então, assim, não ficou muito comparado um com o outro. Então, assim, eles precisavam colocar esse negócio mais movimentado, ao invés de quebrar toda hora uma expectativa. Mas, assim, não tá perdido. Boku no Hero tá vindo com tudo. Eles fizeram muitos filmes, isso acabou tirando um pouco da qualidade do anime. Então, isso fez a galera desanimar tão bem. Esse é um dos principais motivos, né? Porque pegou parte da equipe, quase toda ela, e alocou pra fazer essas coisas dos filmes. E acabou não dando tão certo, assim. Então, o anime foi nessa decaída, até chegar quase ao esquecimento. Mas, Boku no Hero não acabou. Se você quer a sétima temporada, se você quer mais coisas sobre Boku no Hero, manda aqui nos comentários. Eu te garanto, a galera lá do Japão vai ver todos os comentários, vai levar em consideração. Inclusive, vai colocar até teus nomes nos créditos. Então, se eu fosse você, manda aqui a tua opinião, o que tu acha que deve ser melhorado. Ou o que precisa continuar. E até mesmo, quando será que a próxima temporada vai sair? Então, manda aqui nos comentários, eu quero ler todos, eu quero compartilhar com vocês também aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer parte da comunidade do Nerd Day, hein, galera? E eu já te espero no próximo vídeo. Fui!